Meus pais, me fazem chover nas umbrelas Onde nós toca, cês não rela Seu CPF nós cancela César começa, não se estressa, te vai virar forte Você vai cair, é mais um, igual o Dominó Sou Pique Vitor, meu foco Você beija a lona, porque é minha rima Te pega e te infecciona Entra na sua mente, mudando cada vertente Sempre uma bala no pente Aumenta o coeficiente de rima Coisa que você nunca vai fazer Por isso, abre seu crânio e tenta Abastecer, te enriquecer Porque o freestyle é sem preguiça Ganhar desse otário pra mim é minha cobiça Mando para baixo ou a areia movediça Porque você é tudo menos um bom artista Então, não tem que se nutrir Nem vou falar que esse cara nunca vai ser MC E aí, o samurai, como é que é, mano? Mata ele! Mata ele! Yau, yo, 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 yau, yau, yau Fala mais alto! Yau, yau, tô roco, tá ligado? Mãe? Yau, então, você falou que é Vitor B o foca tu saliva Por isso sempre perde aqui o Panderson Silva A resposta eu já te mato Cê acha que cê é brabo Aqui eu te maltrato Sei isso que eu posso ser qualquer coisa Aqui rapá, eu vou ser qualquer coisa E é aquele que vai te ganhar Cê tem um pouco pra responder, cê não entende Você tem um pouco igual o capacete do Powerhand E joga o pranto Cê começa a rimar o Cesar Caralho, cê tá pegando o santo Caralho Cê vai meter os papos Que é frio pra incorporar E aí família Barulho pras rimas do Cesar Barulho pras rimas do Samurai Mais uma vez pra confirmar Barulho pro Cesar, família Barulho pro Samurai Cesar levou Vai que vai, Samurai recomeça Aumenta essa praia Vai Mas ok Tá sabendo Cê tá ligado Cê tá ligado Que eu tô rouco, né rapá Mas é foda Eu não preciso de voz Pra chegar aqui e te ganhar Cê entendeu o bagulho Cê ganhou Até porque não viram Minhas rimas Bechinha Que eu mandei Tu se fuder Cê tá ligado Ainda é o mesmo round Por isso Meu freestyle Te afoga Lá no balde Moleque, eu chego na disciplina Não adiantar no free Falar de matemática E não saber da sua rima É mó foda Moleque, eu chego Cê é pederastia Cê mudar seu estilo Cê é hipocrisia pura Cê chega e não me atura Sua cara é mó feiura E quando o Samurai rima Abala tuas estruturas Como é que é César, carai Trinta seco do César Tudo no seu nome, nego Estou bebendo o último gole Quando o Samurai rima Não abala minha estrutura Faço a obra-prima Que cava sua serpultura Logo mando pra bala Cê tá ainda no prefácio César, chegue a bala Intercala logo com a galera Um alvoroço Trampando todo dia Pra coroa nunca ter desgosto Trampando de agosto a agosto Porque o Anderson Silva Quebra canela Eu quebro seu pescoço Esse é o freestyle pra você Aprender não é questão de santo É que eu rimo com espírito E você não aguenta Sabe que isso é nítido E um livro pra você ler É aquilo que eu te indico, pô Barulho pra rima É, rapaziada Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou Nas rimas do Samurai Barulho pro César César levou 2 a 0 César, certo?